Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias para achar revelação com tema de ursinho. É super fofo e vocês vão adorar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto